Música Bem, estamos de volta com você nesse dia. Nós estamos hoje falando sobre uma passagem muito tremenda. Na realidade não é uma passagem inteira. É somente um versículo, mas ele é tão forte e ele é tão tremendo nas nossas vidas. Mas antes de nós entrarmos nessa passagem, eu gostaria hoje de mandar um abraço muito especial a uma igreja muito especial, a igreja do Senhor Jesus aqui em Manaus. Um pedaço, um pedacinho do corpo de Cristo aqui, que pertence à igreja de Manaus, que é a área 34, pastoreada pelo pastor Moisés Pezzini, sua querida esposa, pastora Leia, suas filhas e toda aquela congregação. As irmãs, os irmãos, estivemos numa festividade muito bonita neste final de semana. Na rede de mulheres, eu louvo a Deus por esse momento ali com meus irmãos, que o Senhor possa abençoar cada um com muita graça, muito amor de Deus e muita unção do Espírito Santo. É um prazer ter estado esse final de semana ali junto com os irmãos, falando sobre adoração, louvor, intercessão, e é muito bom estarmos na presença do Senhor. Um abraço. Nós vamos hoje falar nessa reflexão, e é interessante que o autor deste livro aqui, o Evangelho, é João, aquele discípulo do amor. O discípulo que era muito aproximado a Jesus, que as pessoas falam, o discípulo amoroso, que sempre queria estar mais perto de Jesus, que sempre queria estar à disposição dele, e que sempre estava ali ligado, sempre assim, interessado, sempre sensível a Jesus. E ele escreve este Evangelho, ele é o autor. Mas aqui nessa parte aqui, que nós vamos falar sobre esse versículo, especificamente, ele está falando aqui sobre um outro João. Ele está falando aqui sobre João Batista. Olha só que interessante, porque tem João, o discípulo, e tem João Batista, que abre o caminho para Jesus. Que é o precursor, que antes que Jesus vem, ele vem para falar sobre Jesus. Abrir o caminho para Jesus. Fazer ali Jesus conhecido, sabe? E ele fala, olha, muitas pessoas olhavam para ele e achavam que ele era o Jesus, o Messias, o ungido. Ele falou, não, eu sou só um profeta, porque aquele que vem depois de mim, aquele que eu estou falando dele, estou abrindo o caminho para ele, estou fazendo vocês estarem cientes dele. Eu não tenho nem assim, não sou nem digno de desatar as sandálias dos pés dele. Porque ele é muito maior, ele é Deus. Então João Batista é a pessoa que o outro João, que tem o nome desse Evangelho, está fazendo referência a ele. E aqui está dizendo sobre o testemunho de João Batista. E aqui João Batista estava querendo dizer, não é? Não somente com as suas palavras, mas também com as suas atitudes. Porque uma coisa é a gente falar. Outra coisa é a gente viver. E aqui ele está falando a importância de viver. E de dizer aqui para as pessoas, convém que aquele que eu estou anunciando, aquele que é maior do que eu, aquele que vem com salvação, aquele que é chamado o Messias, aquele que é o filho de Deus, aquele que é o Cristo, aquele que virá, que vem para salvar, convém que ele seja visto, que ele tenha preeminência, que ele cresça, que todos saibam quem ele é. E que eu, João Batista, diminua, que eu fique pequeno, que eu não fique reconhecido, que eu não tenha fama, que eu não tenha o sucesso, que eu não receba a glória, que eu não receba os louvores, que eu não receba o reconhecimento, que eu não receba os elogios. Mas que ele receba a glória, ele receba a honra, que ele cresça, e eu diminua. Que palavra forte, que palavra tremenda. E é uma palavra, na realidade, de reconhecimento. E nós vamos ser práticos hoje, vamos pegar essa palavra, e trazer para dentro da nossa vida. Nós estamos aqui hoje, diante da palavra de Deus, e diante da possibilidade de crescermos, mediante o que essa palavra diz para nós. Então, o que Deus está falando para o meu crescimento? Diminua. E você vai falar, mas eu não posso diminuir, porque diminuir não é bom. Ninguém gosta de diminuir, ninguém gosta de ficar pequeno. Mas antes de nós entrarmos nessa, propriamente, nessas palavras, vamos entender algo. Que tudo isso que vai acontecer, que essa palavra que hoje Deus tem para nós, que é essa aqui, convém que ele cresça, e que eu diminua. Vamos trazer para nós hoje. Isso aqui é para nós hoje. É a palavra de Deus que naquele dia, naquele tempo, alguém falou para a vida dele, para o ministério dele, não é? Para o trabalho dele para Deus, e hoje é para nós também. E eu diria que a primeira coisa para nós entendermos essa passagem, chama-se reconhecimento. João Batista reconheceu que ele precisava diminuir, que ele precisava ocupar o segundo lugar, o terceiro lugar, o último lugar, para que Cristo, aquele a quem ele estava anunciando, ocupasse o primeiro lugar. Ele reconheceu. Ele estava dizendo então, sabe de uma coisa? Eu estou muito grande. Eu estou muito cheio de mim, muito cheio da minha vontade, muito reconhecido, muito cheio dos meus pensamentos e valores, e é importante que eu abra a mão deles, que eu abra a mão do meu reconhecimento, que eu abra a mão da minha fama, que eu abra a mão da minha vontade, que eu desça. Eu tenho que reconhecer. E ele reconheceu isso. Para que Jesus, para que o Messias, para que Deus seja conhecido, Ele seja grande, Ele seja maior, Ele seja visto no meu ministério e na minha vida. Então hoje, vamos fazer isso? Primeiro passo que Deus quer para nós, para que essa palavra se torne verdadeira em mim. Eu tenho refletido sobre ela. Ontem Deus colocou ela muito forte no meu coração. Convém que Ele cresça. Convém que Jesus cresça. Convém que Deus cresça. Na vida de Raquel. E Raquel diminua. Que tal você hoje fazer esta a tua oração? Que tal hoje, você hoje, nesse momento, fazer este, o teu pedido a Deus? Você tem pedido tantas coisas para Deus hoje, não é? Saúde, força, capacidade, finanças saradas, filhos que voltem a Deus, um casamento restaurado, uma situação que só Ele pode fazer o milagre. Tudo isso você tem colocado diante de Deus. Você tem pedido coisas de Deus. Você tem buscado Deus. Você tem estado na presença de Deus. Mas que tal hoje, você pedir isso também? Mas para que você e eu venhamos pedir de Deus, essa palavra, nós temos que reconhecer. temos que reconhecer que a gente está muito grande. E Deus tem me feito, me ajudado a ver isso. Tem dias que eu falo, Senhor, eu estou muito grande. Eu não estou me colocando em rendição a Ti como eu devia. Eu não estou obedecendo como devia. Eu não estou me rendendo como devia. Eu não estou, sabe, me colocando como eu sou verdadeiramente. porque a gente é pequeno mesmo. A gente não é nada mesmo. A gente é pó mesmo. Mas a gente, às vezes, esquece isso. E nos achamos. Nos achamos fortes, nos achamos grandes, nos achamos capazes, nos achamos muito além do que somos. Essa é a verdade. A verdade é nua e crua. A verdade é que somos pó, somos pequenos, somos fracos, somos insignificantes, não somos merecedores da graça, somos falhos, somos totalmente dependentes de Deus, somos nada. mas muitas vezes nos achamos grandes, suficientes, capazes, poderosos, grandes. E aí, Deus quer, neste dia, nessa hora, quando nós estamos nos achando, que a ficha da verdade caia na nossa vida. para que haja reconhecimento. E hoje, é dia de reconhecimento. Hoje, Deus quer que você reconheça, quão pequeno você é, quão pequena eu sou, quão insignificante, você e eu somos. Quão dependentes dele, para tudo, nós somos. Reconhecimento. Sabe? Eu lembro uma época na minha vida, e é sempre que a gente tem que se lembrar dessas coisas, porque sempre nós temos que diminuir, para que Jesus cresça. Sempre. É algo contínuo na nossa vida. E eu lembro de uma época, que eu, da minha boca, eu falei para Deus, porque Deus estava colocando em mim, esse reconhecimento, tu está se achando, tu está muito grande, tu está muito isso, e Deus, Ele não julga, Ele não fala, mas o Espírito Santo, é o som do nosso coração. E aqui, o próprio autor falou, porque com certeza o Espírito Santo estava sobre Ele, Ele estava começando a ver, talvez o sucesso do ministério dEle, estava chamando a atenção a Ele, não é? Talvez as palavras dEle, talvez algo que Ele estava fazendo, que as pessoas queriam segui-Lo, e não o Jesus, o Cristo que Ele estava propagando. Eu não sei o motivo, mas o Espírito Santo colocou tão forte no coração desse homem, que Ele falou isso, da boca dEle saiu isso. Não foi Deus que falou, olha, diminua, hein? Fica pequeno, para que eu cresça. Não foi? Foi Ele que admitiu, foi Ele que falou. E aqui está o segredo, querida e querido, Raquel, para mim hoje está a palavra, o segredo está aqui, é eu reconhecer, que eu tenho que ser pequena, que eu tenho que me humilhar, que eu tenho que cair, que eu tenho que diminuir. Eu vou dizer isso, eu vou reconhecer isso. O Espírito Santo me leva, mas eu devo admitir. Aqui, não foi Deus falando para ele, foi Ele reconhecendo. Então vamos dizer hoje, que o primeiro passo, para que Cristo seja visto na minha vida, que Ele cresça em mim, que Ele faça a sua vontade em mim, que Ele seja Deus em mim, é eu reconhecer, que eu tenho que ficar menor, para que Ele seja maior. Que eu tenho que diminuir, para que Ele cresça. Que eu tenho que descer, para Ele ser visto. Reconhecimento. Eu lembro uma época que eu falei para o Senhor, Senhor, eu me sinto um trator. O que o trator faz? O trator passa por cima de tudo. Ele passa por cima daquela terra, que está cheio de entulho, que está desnivelado, e Ele nivela. Ele faz reto. Ele é grande. O trator, às vezes, aqueles grandes, aqueles pneus enormes, mais altos do que pessoas, eles vão passando por cima de tudo, que está na frente deles, destruindo até uma pequena casa, um pequeno galpão, que o trator passa por cima. E quantas vezes nós não somos um trator em relação ao gentil, soberano, Ele é gentil, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é tudo. Mas o Espírito Santo, Ele é gentil, Ele é amável, Ele é educado, Ele é bondoso, Ele é forte, Ele é tudo. Mas quantas vezes a nossa disposição, o nosso eu, a nossa vontade, a nossa maneira de ser, é como esse trator, que passa por cima da vontade que Jesus tem para nós, do desejo que Ele tem para nós, do soberano plano que Ele arquitetou para nós, da sua suave voz, da sua soberania, porque Deus é educado. E quantas vezes, nós, como um trator, nós fazemos, falamos, agimos, conquistamos, do nosso jeito, da nossa maneira, e não cai a ficha, não reconhecemos, o que João reconheceu. Ah, ele teve reconhecimento, e ele falou, ah, Senhor, convém, é necessário, é importante, é imprescindível, que, e, que, ele cresça, que tu cresças, e que, eu, diminua. Vamos ser práticos hoje? Eu anotei algumas coisas aqui, que o Espírito Santo, falou ao meu coração, e ele falou o seguinte para mim, de que nós, precisamos primeiramente, reconhecer, muitas vezes estamos cheios, de nós mesmos, da nossa maneira, do nosso querer, da nossa vontade, dos nossos planos, da nossa vaidade, do nosso, é, do nosso egoísmo, somos egoístas, eu, né, eu em primeiro plano, minha vontade, não é, dos nossos desejos egoístas, mas, para que Cristo, e Deus, seja visto em mim, é o que é mais importante, na nossa vida, não é o que você pensa, o que você quer, mas, o que Deus quer, e que ele pensa, é mais importante, eu coloquei aqui, o que faz então, o que eu devo fazer, para que, ele cresça em mim, é óbvio, que eu tenho que, diminuir, mas, para que, ele cresça em mim, e esse diminuir, significa, a primeira palavra, eu diria, para que Cristo, cresça em você, e cresça em mim, é a palavra, rendição, a palavra, rendição, faz parte, ela é muito importante, não só a palavra, mas o ato, o gesto, a atitude, de rendição, render meus propósitos, render, a minha vida, o meu querer, a minha disposição, rendição, não é algo, fácil, e aí, é que a gente, fica meio assim, né, é difícil, é fácil, falar de boca, para fora, convém que Jesus, cresça, quando eu era criança, na escola dominical, tinha um louvor, que cantava isso, convém que Jesus, cresça, convém que Jesus, cresça, convém que Jesus, cresça, mais e mais, e que diminua, eu, e que diminua, eu, e que diminua, eu, mais e mais, era uma musiquinha, que a gente cantava, já quando era criancinha, que a professora, da escola dominical, nos ensinava, em João capítulo 3, mas é fácil, cantar e falar, o difícil, é praticar, por quê? porque não é algo, que nós gostamos, não é algo, que nós queremos, vai contra a nossa carne, vai contra a nossa vontade, a nossa vontade, como seres carnais, é ser primeiro, é ser o mais forte, é ser o mais bonito, é ser o mais reconhecido, é ser o melhor aqui, o primeiro ali, então, rendição, é o sucesso, é a chave, é a porta, para que nós, venhamos a entender, é necessário, para Cristo crescer, é necessário, eu me render, a Ele, rendição, é a primeira chave, é a primeira porta, é a primeira coisa, você e eu, queremos que Cristo, cresça em nós, precisamos, nos render a Ele, render o que a Ele? O meu tempo, o meu dia, os meus afazeres, aquilo que eu acho, tão importante, o que eu acho importante, deve ficar em segundo plano, a minha agenda, deve ser ocupada, por aquilo que, Ele acha mais importante, na minha vida, rendição, rendição do meu tempo, dos meus planos, dos meus projetos, quanto mais, eu me rendo, mais Ele, cresce em mim, essa é a verdade, quanto mais, rendição, na tua vida, mais Cristo, vai ser evidente, em você, mais Ele, vai crescer, então, rendição, é muito importante, no processo, de Cristo, crescer, em nós, porque não é de boca, para fora, é de atitudes, e ações, que eu tomo, que eu faço, que eu promovo, para que Cristo, cresça em mim, então, rendição, é a primeira coisa, amém? Tremendo isso, hoje, né? A segunda coisa, então, vamos lembrar, eu anotei aqui, porque o Espírito Santo, me deu essa palavra, Ele é o autor, desse pensamento, quanto mais, eu me rendo, a Cristo, mais Ele, cresce em mim, quanto mais, eu rendo, a vontade, dele, o amor, dele, a graça, dele, quanto mais, eu me rendo, a pessoa, dele, o meu tempo, a ele, a minha vida, a ele, meus desejos, a minha vontade, a ele, mais Ele, cresce, mais Ele é visto, a segunda coisa, importante, para que Ele, cresça, e eu, diminua, é o meu, obedecer, a Ele, a vontade, dele, ao querer, dele, que são também, escritos, manifestados, na palavra, dele, na Bíblia Sagrada, nos mandamentos, que Ele lhe dá, quanto mais, obediência, maior, será, ele, na minha vida, mais, ele, cresce, e eu, vou, diminuindo, quanto mais, obedeço, mais, ele, cresce, e no próximo bloco, a gente vai falar, sobre algumas coisas, que vão, ser importantes, de obedecer, alguns, pré-requisitos, porque a gente, às vezes a gente, coloca a palavra, obediência, muito abstrato, vamos, pegar aonde dói, obedecer, abrindo mão, do nosso orgulho, né, orgulho, que quer, ser primeiro, quer ser maior, quer fazer do nosso jeito, não quer obedecer, não quer se render, é, e a gente vai começar, a falar na parte prática, da obediência, porque obediência, quando ela é teórica, ela é maravilha, mas quando ela vem na prática, aí que é Jesus, que ele cresce, na nossa vida, é quando nós praticamos, a obediência, em todos os âmbitos, amém, para que Cristo venha a crescer, então vamos recapitular aqui, estamos no começo, Cristo cresce em mim, quando eu me rendo a ele, Cristo cresce em mim, quando eu obedeço ele, vamos falar mais sobre isso, porque estamos aqui, nesta passagem, de João capítulo 3, versículo 30, tremendo, né, e claro, tudo começa, com reconhecimento, eu tenho que reconhecer, eu tenho que reconhecer, que eu estou muito vaidosa, que eu estou muito grande, que eu estou muito orgulhosa, que eu estou muito isso, tem que ter reconhecimento, se eu não reconhecer, nunca, eu vou diminuir, então a ficha tem que cair, eu tenho que reconhecer, eu preciso, diminuir, em tudo, para que Cristo Jesus, cresça, na minha vida, e na tua, palavra do Senhor hoje, para os nossos corações, amém, nós estamos abrindo a Bíblia hoje, às vezes, a Bíblia é muito sincera, ela é muito tremenda, e hoje Deus está falando conosco, nós vamos agora, para o nosso intervalo, e daqui a pouco mais, nós voltamos, com você. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus, para mim.